Ok Aira O 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 Tem um modelo? É um modelo de 200. Então, vamos lá? Você tá ligado? Sim! Hoje é o 3台 que está aqui, né? 3台 que está aqui, né? Ui,素晴らしい KON, né? KON, KON, né? A CIDADE NO BRASIL E aí? E aí E aí A B B A B A B B E aí O! A B B Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.